E quando eu prestei atenção na data 19 de maio, eu acabei lembrando que é a data em que eu fui admitido no DETRAN. Aliás, a data em que eu entrei em exercício no DETRAN. Então é a data em que eu completo 12 anos trabalhando aqui nesta entidade, no Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia. Fui admitido, na época era um prédio provisório, porque a sede estava em reforma, e eu comecei trabalhando no Azulão, a gente chamava ele de Azulão, lá na Guanabara, Guanabara próximo a Calama. Fui lotado a princípio na coordenadoria Perdão, na época era gerência de recursos humanos, a gerente era a senhora Hunt. Trabalhei com a Neia, a Laudenice Freitas, quem mais? Andréia Botelho Regis, a Dagmar, Dagmar, uma servidora, gente, muito hilária aquela dona Dagmar, bicho. Enfim, pessoas, várias pessoas ali da época do RH, que eu lembro até hoje. Depois, depois eu vim aqui pra Ciretrão, acho que eu fiquei só uma semana na Ciretrão. Fui pra CTI, da CTI fui pro pátio do Detrão, onde agora estão erguendo a Faculdade Católica de Porto Velho. Fiquei, eu acho que, uma semana no pátio, até o seu Hugo me chamar pra trabalhar na, então, Diretoria Executiva de Operações, onde permaneci até, pode-se dizer que até hoje, né, já que Diretoria Executiva de Operações passou a ser Diretoria Técnica de Operações, e depois desmembrou entre Diretoria Técnica de Veículos e Diretoria Técnica de Fiscalização. Vim pra Diretoria Técnica de Fiscalização, voltei pra Diretoria Técnica de Veículos, e agora voltei de novo pra Diretoria Técnica de Fiscalização, e tô aqui. Enfim, nada disso é importante. Mas é isso, 12 anos de Detran. Comemoro porque eu posso dizer que dei minha parcela de contribuição, de alguma maneira, pra essa entidade, a qual eu visto a camisa, literalmente, e assim, enquanto estiver aqui, é isso. Dá o máximo de si, em respeito, principalmente, ao meu profissionalismo e também ao usuário, que é o nosso objetivo maior, né, atender os anseios e as necessidades dos nossos usuários, que é a sociedade rondoniense a qual eu faço parte e tenho muito orgulho de fazer parte. Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção. Tchau, tchau. 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 Tchau.